Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Estou aqui Vem cuidar de mim Espírito Santo de Deus Vem cuidar de mim Estou aqui Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Quero me alugar em tuas salas Quero me recujar Em teu amigo Sem o teu amor Eu não sou nada Eu te preciso Vem me ajudar Vem cuida de mim Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim Estou aqui Vem cuida de mim Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim Estou aqui Não me enxergo mais Te agradeço Meu imenso amor Que tens por mim Sempre tu pagastes Um alto preço Para eu estar aqui És tudo para mim Vem cuida de mim Vem cuida de mim Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim Estou aqui Estou aqui Estou aqui Que Deus Venha fazer prodígios E vai abrir a vida desse casal A vida da família desse casal Eu não mereço Eu não mereço Mas eu te agradeço Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pede-me Pede-me Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim Estou aqui Estou aqui Estou aqui Vem cuida de mim Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim Estou aqui Vem cuida de mim Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim Vem cuida de mim Vem cuida de mim Vem cuida de mim